e vamos lá fazer esse vídeo aqui só vou mostrar essa fraude aqui né certamente uma fraude o cara esse aparece através de uma propaganda uma propaganda aqui do Instagram né hora da oferta aqui em cima dizendo que tá vendo que tá tendo um Surface 5 Pro da Microsoft por 289 reais legal bora clicar em mais você clica em mais vai ter aqui toda aquela propaganda bonitinha e tudo mais bora clicar em adquirir como é que um Surface Pro 5 que custa 100 mil reais pode custar 280 e poucos reais aqui ó a página fake deles 289,90 no Surface bora ver quanto realmente custa um Surface o Surface bora aqui ó o Surface 5 Pro preço bora ver quanto é que custa olha o Surface bora aqui no Mercado Livre no Mercado Livre tá tá vendo os preços do Surface Surface é caro mais barato aqui o 4 2.700 2.900 11.000 8.000 então você já vê que é uma fraude golpe né que é que o cara quer o cara quer ter o e-mail completo telefone teu nome completo teu CPF certo não caiam nisso aí outro indício de que é fake eles sempre vão fazer ênfase aqui né se sobre que o pagamento é seguro botou logo da Microsoft né então vamos voltar lá que tem bem outros indícios aqui de que é fake bora ver o domínio aqui Microsoft lá em cima Microsoft traço Amazon.shop né esse domínio aí falcatrua geral tem mais informação aqui tem mais outra informação também que leva a acreditar que é fake se você clicar lá na página que hora da oferta olha que tem aqui não é uma isso aqui não é uma conta do Instagram né não tem uma conta tem até um não é uma conta normal então ó esse anúncio esse anunciante do Facebook não está no Instagram aqui em cima tá dizendo então você até pensa que é uma conta do Instagram mesmo e tal mas não é é um anúncio vindo lá do Facebook né então é isso fica ligado aí galera para não cair nessas fraudes preços discrepantes não faz sentido não caiu nessa é isso aí